juradora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 2 de junho de 2021, a qual está sendo gravada e se a disponibilizar posteriormente. Vamos iniciar os processos em que há pedido de sustentação oral. Vamos iniciar aqui o processo de Maria Lúcia Costa de Moraes. Dr. Marcos Nerder, patrono, está presente? Estou sim. É que nós estamos vendo o vídeo do doutor? Estou aqui. Tudo bem. Então, há dois processos, os dois processos são iguais, correto, Dr. Marcos? São iguais, idênticos, só herdeiro é diferente. Então, basta fazer uma sustentação oral para os dois, Dr. Marcos? Basta. Então, vamos iniciar com o processo de Maria Lúcia Costa de Moraes. Só um momento que eu vou gravar a presença do patrono. Então, aqui o recurso ordinário é a relatoria de Dr. Mara Eugênio. Um momento só. Dr. Marcos. O doutor representa o autuado e a solidária? Sim. Ok. Muito bem. Então, a doutora Mara nos apresenta os autos. Pois não. Bom dia a todos. Então, em 10 de dezembro de 2019, a recorrente foi cientificada da laboratura do AIM Epígrafe e o auto de infração foi capitulado no artigo 31, inciso 1, do regulamento do Imposto sobre Transmissão, causa-mortes e doações de quaisquer bens ou direitos. Tendo a doutora autoridade autuada, autuante, perdão, entendido que, por ocasião do falecimento do senhor Antônio Hermínio de Moraes, teria sido transmitida a recorrente na qualidade de herdeira, disposto o crédito de dividendos a receber, devido pela empresa AEM, participações S.A., sem que houvesse o recolhimento do respectivo ITC-MD. Esta é, especificamente, a infração. Infrações relativas ao imposto, à falta de pagamento de imposto, então, deixou de pagar ITC-MD no montante de tanto, em 22 de 2015, por omissão, devido pela transmissão de dividendos a receber, que eram devidos ao decujo, senhor Antônio Hermínio de Moraes, pela empresa AEM Participações S.A. Tais valores eram mantidos indevidamente em conta de reserva de lucros. O detalhamento da ação, bem como dos valores constantes do relatório das verificações fiscais, realizadas junto à empresa AEM Participações S.A., e o demonstrativo, dividendos não distribuídos em AEM Participações S.A., a infringência do artigo 31, inciso 1, do regulamento do ITC-MD, e multa no artigo 38, inciso 2, da linha A. Tem recurso da devedora principal e da devedora solidária. Doutor, quer que eu leia as defesas, os principais argumentos, ou o senhor mesmo coloca para a gente, como o senhor prefere? Eu posso apresentar, se eu se entendi. Então, é mais fácil, porque são muitos argumentos, então, acho mais fácil para não tornar o meu voto longo, depois eu só leio o voto. Pode ser? Pode ser. Ok. Pode ir, pode, por assim, então. Eu vou começar, primeiro, a cumprimentar a todos. Eu queria só, eu fiz um powerpointzinho aqui para explicar. Eu vou, de compartilhar com vocês aqui na tela, tá? Perfeito. Estão todos vendo? Sim. Sim. Então, é como foi dito, são esses dois autos de infração de dois herdeiros, o Mário Moraes e a Maria Moraes. Maria Lúcia Moraes, herdeiro de Antônio Hermínio de Moraes. O fiscal, ele fez um raciocínio aqui, ele criou uma tese, tá? Na verdade, esses recursos foram destinados à reserva de lucros, eles não foram distribuídos. A empresa apurou lucros no período e não distribuiu, distribuiu uma parcela pequena de dividendos. O fiscal entendeu, com base na lei das SAs, que haveria dividendos mínimos obrigatórios. E ele entendeu que esses dividendos mínimos obrigatórios deveriam ser distribuídos e deu efeitos a isso, como se os dividendos tivessem sido distribuídos, tá? Ele alega que, para não distribuir os dividendos obrigatórios, teria que ser feito, destinado a reservas. E a empresa não cumpriu todas as formalidades da destinação à reserva. Ele exige que houvesse um orçamento de capital e outras disposições da lei das SAs. Com isso, ele considerou todo o dividendo mínimo obrigatório como distribuído, embora não tivesse sido, como se a empresa tivesse criado um passivo. Primeiro, considerou distribuído e esses dividendos iriam para o uso flutuário que faleceu. Só esclarecendo que foi discutido aqui no início em aumento de capital, não é esse caso. Existem outros que têm essa discussão, mas esse não. Esse aqui, o TCMD, foi cobrado na sucessão causa-morte. Quando, posteriormente, o Antônio Hermídio de Moraes falece, esses dividendos, segundo o fiscal, deveriam compor a distribuição na partilha para os herdeiros e cobrou. Então, ele presume duplamente. Ele presume, primeiro, que haveria necessidade de distribuição dos dividendos, e, segundo, ele presume que foram distribuídos e que foram destinados aos herdeiros, embora o destino do dinheiro na realidade foi para compor reserva de lucros. Essa é, basicamente, a tese construída pelo fiscal. É meio inovadora, eu não encontrei nenhum precedente. E existem vários processos nas diversas câmaras do TID, porque há muitos herdeiros. Então, aqui estão esses, mas a quarta câmara, a sexta câmara, todos têm processo. O principal ponto da defesa é que existe uma previsão específica na lei das S.A.s. A questão, eu vou dizer, não é tão tributária assim. Na verdade, toda a tese construída pelo fiscal é com base nos artigos da lei das sociedades anônimas e na necessidade de distribuir dividendos. O efeito tributário é lá no finalzinho, na sucessão. Existe o artigo 202 da lei das S.A.s, que permite para a sociedade anônima de capital fechado não distribuir dividendos mínimos obrigatórios, se todos os acionistas concordarem. Então, aqui, o primeiro ponto da defesa que está sendo afastada, a lei específica para o caso. Então, esse artigo que aparece aqui, ele faz um tratamento específico para as sociedades anônimas de capital fechado. Aqui eram poucos acionistas, eram 12 a 14 acionistas. Então, a Assembleia Geral de Comprensa Fechado, em deliberação, pode aprovar e não distribuir dívida no mínimo sem condicionar essa faculdade de destinação específica, ou orçamento capital específico, ou algum tipo de obrigatoriedade. E por que essa regra? Para entender um pouco. O fiscal, ele alega os artigos 194 e 196 da lei das S.A.s, que exige uma série de requisitos. Orçamento de capital específico, que é uma espécie de um relatório, onde os recursos vão ser destinados. Na verdade, todas essas regras são para proteger o acionista minoritário. Por quê? As sociedades anônimas que têm ações na Bolsa de Valores, elas lidam com a poupança popular. Então, muitas vezes a empresa fica sem distribuir dividendos. Então, para proteger o acionista minoritário, se estabeleceu uma série de regras quando a empresa quer reter os lucros e não distribuir. Mas, no caso da companhia de capital fechada, isso não tem sentido, porque se todos os acionistas unanimemente aceitarem, pode ser esses recursos ficarem na empresa. E aqui, no caso, anos depois, foi destinado ao aumento de capital. A empresa, inclusive, tem vários argumentos. Inclusive, na própria publicação do balanço, fez uma espécie de orçamento de capital, dizendo qual é a destinação. Mas, o ponto aqui é que, para esse tipo de empresa, não tem sentido a distribuição de dividendos mínimos obrigatório quando todos os acionistas concordam. A matéria é extremamente societária, até pouco tributária. Pedimos dois pareceres. O parecer do professor Nelson Ezeirich, que é o professor titular da USP de Direito Societário. Então, ele fala, olha, o artigo não configura direito inequívoco automático para todos os lucros serem obrigatoriamente distribuídos aos acionistas. Retenções nos termos do artigo 202, parágrafo terceiro, não se confunde com a realizada com base no 194 e 197. E não estou sujeito às mesmas regras dessa reserva. O 202 foi aquele que eu li, e o 194 e o 197 é que o fiscal alega que alguns requisitos desses artigos não foram cumpridos. Reserva de lucros para deliberação não consiste nem em uma reserva estatutária e nem em uma retenção de lucros para comprar o orçamento de capital, mas uma reserva de retenção de lucros sui gênes criados por deliberação unânime da Assembleia Geral, conforme o artigo 202. Isso. Dividendo só existe se forem deliberados. Se houver destinação formal em Assembleia, isso está no artigo 205 da Lei das Associações. Sem deliberação não existe dividendo. E aqui não foi deliberado. Ao contrário, a deliberação foi para manter em reserva. Somente após a distribuição da Associação se constitui a obrigação de pagar e o direito de receber. Também pedimos ao parecer ao professor Tess Sampaio Ferraz Júnior, também professor da USP e da PUC. Ele diz, a facultade da silêncio é deliberada por não distribuir parcela ou totalidade de dívida. Novamente cita a Lei das S.A.s, aquele artigo que eu citei. No caso, em análise, a deliberação por esta retenção aconteceu. Também traz a questão do uso frutuário. Que a morte do sucesso não gera transferência do direito. Isso é uma questão de direito civil que o uso frutuário, ao morrer, volta no proprietário. Ele não se transmite a herdeiros. Então, esse é o principal ponto da defesa. Existia previsão legal, tanto para não distribuir dívida mínima obrigatória e a exigência de que fosse deliberado dívida. As duas coisas não aconteceram aqui no caso. Além disso, um argumento alternativo, que é o próprio artigo 287 da Lei das S.A.s, diz que há um prazo decadencial. O acionista, depois de três anos, ele perde o direito a reclamar dividendos que não tenham sido distribuídos. Repare que a autuação foi em 2015 e pegou os lucros desde 2012. O fiscal foi lá de trás e pegou todos os lucros até 2013. Então, aplicando a esse artigo, estariam prescritos qualquer reclamação do acionista em 31 de 12 de 2013. Lembrando que o evento sucessório ocorreu em 2015. Então, nessa altura, nem havia, como o fiscal alega, o direito a recebimento mais desses dividendos no momento em que houve o evento de sucessão e houve o fato gerador segundo fiscal do ITC-MD. O prazo de dois anos da Lei nº 286, a Assembleia da S.A.S.B. que aprovaram a retenção de dividendos, tornam-se ato jurídico perfeito. Existe esse prazo de eu questionar uma deliberação da Assembleia que destinou a reservas e não a dividendos. Aqui eu trago para entendimento mais claro que existe essa regra de companhia de capital fechada, das próprias posições de motivo das leis das S.A.s. Ela diz, vou ler a parte grifada, daí o projeto fugiu de posições radicais, procurando medida justa para o dividendo obrigatório, protegendo o acionista até o limite em que no seu próprio interesse de toda a comunidade seja compatível ao necessário de preservar a sobrevivência da empresa. Aqui, justamente, a defesa alega que não foi distribuído o dividendo porque a empresa precisava ser capitalizada e precisava dos recursos. Por unanimidade, os acionistas deliberaram não distribuir de acordo com essa questão. Essa questão foi julgada aqui, o tratamento precedente, a juíza Mara Ligor, foi julgada recentemente, a decisão foi quase há uma, duas semanas atrás, a formalização. O relator fazendário, o doutor Flávio, analisa a questão, e, por curiosidade, até por coincidência, ele, antes de ser auditor, foi da CVM. Isso facilitou a análise dele do julgado. A decisão foi unânime e foi dado provimento ao recurso. Então, ele diz que a empresa tem substância, ela se construiu em 2002, nós estamos falando de eventos décadas depois. A empresa tinha um propósito econômico e negocial não tendo caixa criada para dar, nem foi criada para dar razão à sua negação fiscal. verifico que participar do lucro é um direito essencial do acionista. O qual é que esse direito não corresponde ao direito de receber dividendos sempre? Estou lendo o que o fiscal, o que o juiz da quarta câmara escreveu. Mas, aqui não existe uma classe acionista completamente excluída da participação do lucro da companhia. Portanto, esse artigo não implica o fato de não ser distribuído, ele não constitua qualquer irregularidade por si. Portanto, não é sempre que não se paga dividendos em nome do relatório que estamos diante de irregularidade ou violação de disposição societária. As companhias abertas não podem assim proceder, porque, além dos minoritários, há captação de recursos de poupança popular. Para as companhias fechadas, tal procedimento é permitido, desde que é autorizado por todos os acionistas presentes. Por unanimidade, os acionistas presentes concordaram com a retenção do lucro. Então, ele deu provimento ao recurso. Aqui eu trouxe só para evidenciar que, na direita, estão os acionistas dessa companhia, a AM, todos concordaram com a destinação a lucro da reserva do lucro do exercício, a reserva do lucro do exercício. Aqui, exatamente, a hipótese do artigo 202. A autuação traz um precedente da aplicação 202, mas eu acho que até contrário ao que ela quer defender, porque, nesse caso, do artigo 202, é uma ação judicial, o minoritário não concordou com a distribuição. Então, é exatamente contrário à tese que nós defendemos. O minoritário discorda da proposta de alocação do lucro do lucro. foi a juíza, e aqui ele traz como precedente. Mas, no nosso caso, não é esse. No nosso caso, todos concordaram. É a aplicação exata do artigo 202. E, por fim, apesar desses argumentos todos jurídicos, não fazia menor sentido distribuir os... É uma empresa holding. É só lembrar que como é que esses lucros se formam. A empresa operacional, embaixo, o grupo, as indústrias, elas geram lucro. E esse lucro, repara que vem desde 2002, eles formam e são investidos. Isso vira usina hidrelétrica, fábrica de cimento e tudo mais. A hold recebe esses lucros por equivalência patrimonial. Isso é um procedimento contábil para dar... que reflete o patrimônio da investida na investidora. Não vem dinheiro. Então, se fosse para distribuir os dividendos, obrigatoriamente, a empresa operacional teria que destinar recursos à EAM para ela sim ter caixa para distribuir, porque ela não tem esse caixa. Os números são muito grandes. A presunção da existência de dividendos não distribuídos de 20... de 6 bilhões pela recorrente, demais, trata de cálculo irrazoável e impagável. Por isso que existem essas previsões na lei societária. Em 2015, a empresa possuía 6 bilhões de caixa, apenas 26% da dívida abitrada pela fiscalização. O patrimônio líquido era de 39 bilhões. Para pagar os dividendos, as empresas teriam que desfazer, as empresas operacionais, 67% do seu patrimônio, que já estavam investidos em ativos. Então, não faz sentido obrigar a empresa holding a distribuir de dinheiro, ainda mais quando eles querem capitalizar na empresa. A legislação tributária sempre incentivou a capitalização e não o lucro individual do acionista. Tem vários artigos, inclusive na legislação do imposto de renda, que isentam situações em que há capitalização. nem do ponto de vista econômico essa tese faz menor sentido e eu acho que ela vai de encontro ao espírito da própria lei das SAs. Por fim, vou trazer isso porque foi importante nas outras câmaras que acabaram baixando o processo de inteligência. Sexta câmara. o fiscal nunca alegou o artigo 116 parágrafo único do CTM porque para vencer a expressa previsão legal que exige a deliberação e distribuição de dividendos, ou seja, o dividendo só existe sob condição de deliberação, ele alega que com base no artigo 116 que houve uma situação simulada. Esse artigo é totalmente inovador pela DRJ, o fiscal nunca disse isso, ele sempre defendeu que outros artigos da lei das SAs autorizavam a construção da tese que ele fez. Esse é um argumento totalmente inovador e sem o menor sentido, porque nunca houve nos autos podem compulsar o texto, não há acusação de fraude ou simulação meramente, uma interpretação dos artigos pelo fiscal autuante. A DRJ que inova vendo que esse era um problema muito grave do lançamento, porque não há deliberação para distribuição de dividendos, a deliberação ao contrário é para composição de reservas, quis vencer essa restrição alegando o artigo 116 de forma inovadora. Esses seriam principalmente os argumentos quanto ao mérito, quanto à responsabilidade tributária, a EM foi trazida como a empresa que gerou os lucros e dividendos, ZETRO foi trazida como responsável solidária do lançamento. Nossa alegação é que o artigo 8º exige que, quando houver prova da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, que são as pessoas físicas. Isso não ocorreu. ele, na verdade, as pessoas físicas são pessoas que têm total condição de arcar com alto de infração, mas não houve a prova exigida pela lei. E, a meu ver, é inaplicável esse artigo. Trago vários precedentes aqui nesse sentido que é necessária a exigência do imposto do autuado e não havendo patrimônio que se sente em um segundo momento que pode se atribuir responsabilidade e solidariedade. Todos são da mesma, da décima, quarta, da terceira e da sexta Câmara. Vou só sair aqui. Pronto, senhor presidente, eram os argumentos. Obrigado pela atenção de me ouvir, os argumentos que eu gostaria de apresentar de sustentação oral. Agradeço, doutor Marques. Pode, doutor Marques, apresentar o voto? Pois não. Inicialmente, cabe lembrar que a distribuição ou não de dividendos é prevista na legislação societária em consonância com o que é estabelecido no estatuto da companhia, tratando-se de sociedade por ações, como é o caso dos presentes altos. O direito a dividendos requer que haja lucros apurados pela companhia e que estes tenham como destinação após deliberação formal aprovando a distribuição, o artigo 205 da lei das SA, a distribuição aos acionistas e não outras destinações, como exemplo, o parágrafo 3º do artigo 202 da lei das SA, sendo que somente após a distribuição aos acionistas se constitui a obrigação de pagar pela companhia e o direito de receber pelos acionistas ou usufrutuários. Embora possa-se dizer que o acionista possui uma expectativa de direito ao recebimento de dividendos, este direito não está materializado e nem pode ser exercido sem que tenha sido feita a deliberação pela Assembleia de Acionistas de sua efetiva distribuição. Enquanto não deliberada a sua distribuição, portanto, não há que se falar em direito patrimonial ao recebimento de dividendos, até porque estes só podem, estes podem ser incorporados ao capital em aumento de capital pelos próprios acionistas, o que retira a qualidade de dividendos que deixam de existir neste caso, mudando sua natureza jurídica para capital social, incorporando-se este valor ao valor patrimonial da ação. Além disso, o direito tributário pátrio não autoriza a autoridade fiscal a tributar fato constituído a partir de uma mera ficção, sem qualquer lastro na realidade documental, já que uma vez não invalidados por autoridade competente e não fiscal, os atos praticados pela sociedade, deliberações de manter os valores de dividendos em reserva de lucros e não distribuí-los, os atos neles consubstanciados geram efeitos no mundo jurídico tal qual neles consignado e não o outro qualquer. Não é correto pressupor que o uso frutuário tinha direito automático a receber dividendos sobre valores que nunca foram deliberados formalmente e que não foram sequer pagos como requer a lei, mesmo porque os lucros haviam previamente por legítimo por ato legítimo unânimo da Assembleia Geral sido retidos nos termos do parágrafo 3º do artigo 202 da lei das SA em vista das decisões estratégicas adotadas pela Assembleia Geral. Não há fundamento jurídico válido que autorize a arbitrar a transmissão aos herdeiros do Sr. Antônio Hermílio de Moraes de dividendos fictos que nunca foram constituídos. Ademais, o argumento do douto agente fiscal de que deveria ter sido registrado um passivo de dividendos na ordem de 6,5 bilhões para cada holding familiar, 26 bilhões no total, significaria dizer que a Votorantim deveria se desfazer como alega recorrente de 67% de todo o seu patrimônio líquido para possibilitar até o pagamento aos acionistas e uso frutuário. Apenas por esse argumento econômico já se percebe a irrazoabilidade da autuação. Ainda em relação às deliberações assembleares que aprovaram a retenção de dividendos transcorrido o prazo de dois anos do artigo 286 da lei das S.A. para anulação da deliberação sem qualquer medida tomada pelos legítimos interessados e considerando que o respectivo ato então se tornou ato jurídico perfeito e mutável restou validada a deliberação tomada para a retenção dos lucros seja ela considerada a deliberação tomada para a retenção dos lucros seja ela considerada violadora da lei ou não. Aliás para que o fisco bandeirante pudesse considerar nula a assembleia para o fim de deliberar que os dividendos mínimos deveriam ter sido distribuídos e que portanto a direito ao recebimento dos dividendos mínimos pelo decujos deveria ter ingressado com demanda própria porém não teria legitimidade qualquer sobre ela já que sobre pagamento de dividendos não incide TCMD e portanto nenhum prejuízo poderia invocar para pretender tornar nula a tal assembleia além disso não existe passivo a ser registrado pela empresa enquanto não for deliberada pela assembleia a destinação efetiva de pagamento dos dividendos aos seus acionistas quando só então constitui efetivamente a obrigação de pagamento pela companhia dos dividendos o que como se viu não ocorreu nos presentes altos não há sentido em sustentar a existência de um passivo exigível a favor dos usos frutuários jamais poderia adotar a autoridade fiscal considerar existente direito a um crédito que nunca foi constituído e que somente ingressaria no patrimônio do decujos quando efetivamente pudesse ele dispor desse seu direito disponibilidade jurídica aliás a própria legislação do imposto de renda somente considera a renda do contribuinte quando ele efetivamente tem a disponibilidade jurídica sobre ela renda vale dizer que possa dela dispor efetivamente como acima dito na eventualidade das reservas de lucro serem transformadas em capital por deliberação da assembleia nada teria o acionista a receber atitude de dividendos desta forma enquanto a assembleia não deliberar por sua distribuição não existe o passivo societário pretendido pelo físico não sendo possível qualquer registro contábil de um passivo da sociedade para com um acionista lucro a distribuir nem existe o direito líquido certo do acionista de receber tais supostos dividendos assim é contrário a lei presumir a existência em 2014 de um passivo de dividendos não distribuídos e que seria devido pela AEM aos seus acionistas e ao senhor Antônio Hermídio de Moraes na condição de uso frutuário seja porque a lei das SA faculta no seu artigo parágrafo 202 parágrafo 3º outra destinação de lucro distinta da distribuição de dividendos obrigatórios a ato em dois a ato de deliberação da assembleia geral de acionistas determinando destinação do lucro para reservas como disciplinado por artigo 205 da lei das SA 3 o ato deliberativo já está configurado como ato jurídico perfeito por força da prescrição do artigo 286 da lei das SA a douta autoridade autuante pressupõe que tendo a sociedade apurado lucros tem o automático dever de pagar dividendos apesar da legislação expressamente autorizar a retenção integral dos lucros artigo 202 parágrafo 3º e estabelecer que a obrigação de pagamento de dividendos e seu respectivo crédito apenas surge quando há verificação de lucro e sua deliberação pela distribuição aos acionistas artigo 205 ainda confunde o direito abstrato a participação dos lucros sociais artigo 191 da lei da lei da ZLCA com o direito específico caso a caso ao recebimento de dividendos sendo este último sujeito a uma série de condicionantes não observados pela douta autoridade fiscal exemplo condicionada a deliberação de assembleia geral por outro lado a douta autoridade ainda pressupõe existir uma transmissão de valores os quais nunca fizeram parte do patrimônio do usufrutuário de cujos pois este apenas possui uma expectativa de direito e nunca um direito já disponível juridicamente falando a douta autoridade autuante presume ainda a ocorrência do fato gerador do ITC-MD mesmo diante da ausência de qualquer transferência de patrimônio pressuposto para incidência do imposto no caso concreto recursos já pertenciam à entidade reserva de lucros continuaram a integrar o patrimônio da própria companhia como acima mencionado não se pode falar em transmissão de algo que não existiu no mundo real a deliberação de distribuição de dividendos não ocorreu portanto o de cujo sequer podia executar a sociedade para exigir o pagamento deste suposto crédito contra a sociedade repita-se mera expectativa de direito não é disponibilidade jurídica de direito só é direito patrimonial aquele que legalmente pode ser exigido ou seja cuja disponibilidade seja efetiva vale dizer se o de cujo não tinha ação contra a sociedade para exigir o pagamento dos dividendos não tinha direito constituído ao seu recebimento somente após a deliberação de sua distribuição é que poderia ele acionar a sociedade pelo seu pagamento e aí sim correria o prazo prescricional do seu direito de acionar a sociedade para tal fim dito isto entendo não ocorrido o fato gerador pretendido pelo fisco autuante e portanto indevido o ITC-MD que se pretende nestes autos cobrar deixo de analisar os demais argumentos da recorrente tendo em vista que já tem o convencimento suficientemente formado para o cancelamento imediato do AIN com base nos fatos acima justificados e motivados quanto ao recurso do devedor solidário dado que o presente AIN está sendo cancelado em tóto sua análise resta prejudicar contudo ressalvo-me o direito de analisar o caso venha a ser vencida quanto ao meu entendimento de cancelamento do presente feito isto posto conheço do provimento ao recurso da recorrente para cancelar o AIN lavrado pelos motivos de fato de direito acima colocado resta prejudicar a análise do recurso solidário uma vez cancelado em tóto o AIN todavia caso meu voto não venha a prevalecer reserva-me neste caso o direito de analisar o recurso do devedor solidário quanto ao seu mérito Inácio eu vou só fazer um pequeno adendo esclarecendo que como bem lembrado pelo doutor Marcos que esta companhia é uma companhia fechada e que portanto a unanimidade da assembleia prevalece em relação à distribuição do não existe a obrigatoriedade de distribuição de lucros obrigatórios porque prevalece a deliberação unânime da assembleia nesse caso você só me deixa fazer essa pequena correção tudo bem acho que você ainda consegue fazer isso eu vou editar rapidinho o voto só colocar em eu acabei achando aqui e eu já realmente tinha analisado numa outra empresa do grupo e eu vou preferir não pedir vista mas eu gostaria de fazer uma manifestação daí quando for possível eu vou gravar tudo bem é só doutora Mara terminar só um minutinho tá rapidinho é só Obrigada. O falecimento do Antônio Guilherme é de agosto de 2014. O entendimento do físico é não que o TCMD tenha exigido no momento da transferência das cotas para os herdeiros, mas só na distribuição dos dividendos. É isso? Está sem som. É exigido na transferência para os herdeiros. Essa transferência é na data do falecimento. A origem seria, então, no falecimento de Antônio Guilherme de Moraes, não é isso? Deixa eu verificar aqui, por favor. Porque no inventário, todo o patrimônio dele foi tributado pelo TCMD normal. As cotas da empresa foram transferidas e devem ter sido tributadas pelo TCMD. Alexandre, na verdade, em relação a essa empresa, o doutor Antônio Amílio, antes ele tinha transferido todas as suas cotas já para os herdeiros. Então, ele pagou o TCMD de uma doação anos antes. Só que o Antônio Amílio, ele ficou com o usufruto dos dividendos. Então, em relação às cotas da empresa, já houve a doação lá atrás para os demais acionistas. Entendi. Enquanto a isso, o TCMD foi pago e sem contexto nos autos. Esse TCMD é sobre o usufruto das cotas, então? Isso, é causa-mortes. É causa-mortes, então, é sobre o usufruto, são os dividendos. E, segundo o fisco, é um direito que o doutor Antônio Amílio teria e que, com o falecimento, seria transmitido para os herdeiros. Então, é só sobre os dividendos. Obrigado, desculpa a intervenção. Obrigado, desculpa a intervenção. Obrigado, desculpa a intervenção. por tratar-se de companhia de capital fechada. Neste caso, podem os sócios, por deliberação unânime, decidir pela não distribuição dos lucros, inclusive em relação aos lucros obrigatórios, desde que tomada tal decisão, em assembleia, com deliberação unânime dos sócios, neste sentido, o que efetivamente ocorreu. Agora só vou por aí, Menta, tá, Inácio? Tudo bem. Obrigado. 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 A decisão do solidário é pelo não conhecimento, é isso? Eu acho que você vai ter que conhecer e prover, porque, em relação ao solidário, a decisão que você teve lá do autuado é aproveitada, né? É, na verdade, eu estou julgando prejudicado, eu não estou analisando o recurso, por conta do cancelamento, é um efeito. Eu posso até pôr conhecido integralmente com julgamento de mérito, mas como eu tenho, vamos dizer assim, se você não analisar, se você for contrário ao meu voto, eu vou ter que analisar novamente? Então, talvez seja o caso de não conhecimento, o que você acha? É, mas de qualquer forma, qualquer registro que você faça, Mara, vai estar registrado, não é que não tem registro de acordo com o seu voto, assim, fica suspenso. Como, vamos dizer assim, virar um não conhecimento, no teu voto eu precisaria fazer uma preferência e fazer, ou então pedir vista, para poder fazer o voto referente aos solidários e complementar o meu voto. Na eventualidade, assim, porque, abriu a visão do Dr. Maros, que eu vou solicitar vista, que é um caso um pouco complexo, né? Então, vou analisar um pouco melhor. Então, na eventualidade de eu divergir de você, Mara, e eu for vencedor, então eu acho que vou ter que devolver o processo para você complementar o voto. Isso, isso, isso. Eu acho que é isso. Tá, eu vou registrar dessa forma, depois qualquer coisa a gente faz constar em ata, alguma coisa assim, algum esclarecimento, ou na preferência, tá bom? Vou registrar, então, como conhecido integralmente e provido, tá? Tá. Muito bem, o Dr. Luiz quer fazer uma preferência? Muito bem, o Dr. Luiz quer fazer uma preferência, não é, 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 não é. Muito bem, o Dr. Mar, por favor, né, então, tem um outro processo que é idêntico, né, então só depois, já copiar e colar a parte que você fez. Então, já vou entrar nele. Tá, é que ainda você não vai conseguir, porque eu preciso abrir o processo, né, mas só deixar copiado e guardado. Não, eu já fiz num outro, eu já fiz no Word, porque de vez em quando a gente faz e perde tudo. Ah, só vou fazer o seguinte, eu vou colar a emenda, isso sim, que eu não tinha feito. Ah, só vou fazer o que você fez, então... E aí, doutor Luiz Felipe, gostaria de ler a preferência? Gostaria, doutor Inácio. Vou pedir licença, doutor Amar, para discordar do entendimento dela e vou expor aqui as razões da representação fiscal. Eu já havia estudado esse caso, não lembrava, acabei lembrando agora durante a sessão. A primeira vez que eu tomei contato com esse caso, eu achei a situação realmente sugiêneris, né? Mas aí, dando uma olhada em quem tinha lavrado, que no caso o autor foi o Jefferson, que inclusive é professor de TCMD da FASESP, que já nem chama FASESP mais. Mas eu acabei olhando com calma e vou tentar dar um entendimento do que eu estudei nesse caso para vocês. Então, eu começo aqui com algumas considerações iniciais sobre como aconteceu a doação. Bom, o presente AIM trata da falta de pagamento de TCMD que ocorreu no contexto da destinação dos lucros oferidos pela empresa do Grupo Votorantim. Conforme constam os autos, as ações da empresa AIM Participações S.A. pertenciam inicialmente ao Sr. Hermínio Pereira de Moraes. No dia 19 de dezembro de 2002, o Sr. Hermínio doou, com reserva de usufruto, as ações da empresa aos seus sucessores. Em regra, o proprietário de um bem possui o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Nesse sentido, transcrevemos o artigo 1228 do Código Civil. Aí o texto legal. Volto a dizer. Nesse sentido, transcrevemos o artigo 1394 do Código Civil. O uso frutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Dentre os frutos gênero que pertencem ao uso frutuário, inclui-se a espécie fruto civil, que corresponde à utilidade que a coisa periodicamente produz. No caso das ações, os frutos civis são os dividendos. Assim, embora as ações da empresa AIM Participações S.A. pertençam aos no proprietários, os dividendos pertencem ao Sr. Hermínio Pereira de Moraes. Embora devessem ser distribuídos ao Sr. Hermínio, nos termos da legislação societária e da legislação civil, os dividendos foram incorporados ao capital da sociedade, ou seja, ao patrimônio da AIM Participações, que, por sua vez, pertence aos no proprietários. Tal situação, o recebimento de valores a título gratuito, é suficiente para que ocorra a incidência do imposto, vez que a lei estadual define como fato gerador desse. Daí aqui eu sigo para a capitulação da multa, e aí vou continuar com vocês aqui no mérito das contrarrazões. Bom, de início, é importante destacar que esses fatos, eles são incontroversos, tá? Então, a gente vai discutir apenas direito os fatos acontecer, e não são discutidos pela AIM Participações e nem pelos sucessores, né? Bom, no que se refere ao contexto econômico, a interessada alega que não há certeza da ocorrência da infração, pois o contexto econômico justificava a capitalização dos lucros retidos no período. Bom, a alegação não procede. Explicamos. O contexto econômico ouvido pela interessada é irrelevante para a caracterização do fato gerador, que, por sua vez, se caracteriza pela subsunção do fato realizado à previsão normativa nos termos do artigo 114 do CTN, em verbos. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Conforme descrevemos em nossas considerações iniciais, a doação de fato ocorreu, e o evento é previsto como fato gerador pela lei estadual, razão pela qual a inflação resta caracterizada. Sobre a distribuição de dividendos em montante inferior ao previsto em lei. A interessada alega com o intuito de eximir sua responsabilidade que não há certeza da ocorrência da infração, pois a legislação societária autoriza o pagamento de dividendos em quantia inferior ao previsto para os dividendos obrigatórios e também autoriza a retenção de lucros em valores adicionais aos previstos ordinariamente. A alegação não procede. Explicamos. O lucro, as reservas e os dividendos da sociedade são regulados pelos artigos 189 e seguintes da lei 6404 de 76. Conforme se depende pela leitura do artigo 202 referido de Burma, uma parcela do lucro deve obrigatoriamente ser destinada aos acionistas. Vejamos. Os acionistas têm direito de receber como dividendo a parcela de lucros estabelecida no estatuto. Bom, de fato, o próprio artigo, em seu parágrafo terceiro, autoriza a distribuição em lucros em montante inferior ao previsto no capítulo, mas, para tanto, exige que a decisão seja tomada por meio de assembleia geral, sem oposição de nenhum acionista presente. Vejamos. A assembleia geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista, deliberar a distribuição de lucros de dividendos inferior ao obrigatório, nos termos desse artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades, companhias fechadas. Bom, ou seja, os valores inicialmente pertenciam ao Sr. Hermínio de Moraes, mas, por decisão firmada em assembleia, passaram a integrar o patrimônio da empresa IEM Participações. Nesse ponto, é importante destacar que a decisão foi tomada pelo próprio Sr. Hermínio Pereira de Moraes, que, na qualidade de uso frutuário, administrava as ações, conforme vimos em nossas considerações iniciais, situação que, indubitavelmente, caracteriza a liberalidade e o fato gerador do imposto. Logo, o fato da lei autorizar a retenção dos lucros não modifica o fato de que esses pertenciam ao uso frutuário e foram destinados à empresa, e, por consequência, aos nuproprietários, razão pela qual a infração resta caracterizada. Sobre a presunção da distribuição, a interessada, ainda com o intuito de eximir sua responsabilidade, alega que não há certeza da ocorrência da infração, pois o autor, indevidamente, teria presumido que há obrigatoriedade de automática distribuição de lucros aos acionistas e usos frutuários. A ligação não procede, pois, conforme vimos, a obrigatoriedade é prevista na legislação civil e na legislação societária, e não existirá qualquer presunção nesse sentido. Sobre, ainda sobre a presunção, ah, acabei repetindo o texto, acho que é bom. Sobre a prescrição do direito. Nessa esteira, a interessada alega que o direito dos usos frutuários aos dividendos obrigatórios não mais existia, por força da aplicação da prescrição legal. A ligação não procede, primeiro, porque, conforme vimos, o direito à distribuição dos dividendos existia, e, por decisão do senhor Hermílio Pereira de Moraes, os lucros não foram distribuídos, tendo sido incorporados ao capital da sociedade. Aqui um adendo que, na verdade, independente do direito estar prescrito ou não, ali ocorre a doação, tá? Mas, de fato, seguindo a esteira. Segundo, porque a prescrição alcança o direito de ação, mas não o direito em si. Assim, ainda que, em tese, o senhor Hermílio de Moraes não mais pudesse exigir em juízo a distribuição dos lucros, nada impediria que esses fossem pagos pela sociedade, uma vez que o direito de receber o pagamento persiste como direito natural, não podendo, inclusive, ser objeto de restituição nos termos do artigo 882 do Código Civil. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente desigível. Novamente, destacamos que a decisão de não pagá-las foi tomada pelo próprio senhor Hermílio, situação que caracteriza a liberalidade, restando caracterizada a infração. Ademais, ainda que, em tese, o direito de ação que tivesse prescrito o direito em si ainda existia. E aí eu encerro a minha manifestação. Presidente, eu posso fazer um esclarecimento de fato? Só uma observação, doutor Marques, antes de o senhor falar. A integralização de capital não é um ato de liberalidade e nem um ato não oneroso. Pelo contrário, você está pagando com seus lucros aquela integralização. Então, se houve algum aumento do valor da ação, no máximo, poderia ser dito que houve ITBI, porque é uma operação onerosa de cessão de direitos, vamos dizer assim, se fosse o caso. E nunca seria uma operação ligada a uma operação causa-mortes. Nesse caso, eu acho que a integralização do capital foi a posteriori à sucessão. Não tenho certeza, não olhei essa situação, porque para mim é outra situação que era importante. E, no caso, houve sim a deliberação assemblear que foi destinada a... Vamos dizer assim, que todos os integrantes decidiram pela não distribuição do sócio, do capital, dos dividendos, e mantê-lo em reserva de capital. Agora, a questão do patrimônio líquido, a questão do aumento de capital, eu acho que isso nem faz parte da acusação, nem foi levantado pelo fiscal a incorporação desses valores em capital. Então, não sei se é o caso, neste Presentes Altos, aí o doutor Marques vai falar melhor, porque aí você estaria mudando a fundamentação do autuante quando da autuação, porque não é essa a evocação que ele faz. Ele nunca, jamais fala que, ao incorporar o capital, isso vira uma doação. Então, essa alegação, eu acho que a gente não pode utilizar neste caso. Pode ser que existem casos precedentes, mas neste caso específico, não. Só essa minha consideração. Doutor Marques, o senhor queria falar alguma coisa? Eu queria... O que foi lido, só para esclarecimento, os nomes são parecidos, mas é de Antônio Pereira de Moraes, é o irmão que não faleceu. O caso aqui é de Antônio Hermínio de Moraes. Então, é de outro caso. Eu sei que ele alegou que era de outro caso mesmo, mas não se aplica aqui. Lá, houve... Ele não faleceu e acabou destinando as reservas com deliberação para aumento de capital, que não é o caso aqui. Como eu esclareci daqui há pouco tempo atrás, com a ajuda do presidente, que eu agradeço, aqui o ITC-MD foi na sucessão dos direitos de dividendo. não chegou a... Não há nessa discussão, nesses autos, qualquer alegação sobre aumento de capital, porque foi ocorrido posteriormente. Aqui ele morreu antes, enquanto o outro irmão sobreviveu e aí seguiu os passos até o aumento. Então, só para esclarecer, que o contribuinte é outro e os fatos são outros do que o elido. Embora, acho que o representante da Fazenda esqueceu que estava lendo de outro caso. Mas só para deixar claro que é outra situação, outra pessoa e outra situação fática. Obrigado, presidente. Obrigado pelo esquecimento, doutor Marques. Então, como já antecipei, então eu vou ser estadista dos dois processos para analisar melhor o caso. Então, eu estou abrindo aqui o processo, então, de Mário Hermídia de Moraes Filhos. Então, se a doutora Marques quiser retificar o voto, fique à vontade, já é possível. Está sem som, Mário. Mário, a gente não está escutando. Eu já estou mudando a tela aqui, já vou pegar o do Mário. Só um minutinho. Inácio, eu estou pensando ainda sobre outros assuntos em relação a esse caso. Se o doutor Marques puder ajudar, exatamente porque eu estou formando o meu convencimento ainda. São ações, na verdade, se discute a princípio, é o usufruto. O doutor Antônio Médio Moraes tinha o usufruto das ações. E aí o fisco acha que essa expectativa de direito é o caso de tributar em 20 de fevereiro de 2015. Só queria entender a data por quê. Por transferência desse usufruto, desse direito, da AEM aos herdeiros. Até onde eu entendo, o ITC me decide no momento do falecimento da pessoa que detém o patrimônio. Então, ele falece em agosto de 2014. Então, ali seria o momento. e ali se extingue o usufruto. Não é isso? Porque o direito se extingue junto com o falecimento da pessoa. Então, eu teria, em tese, incidência de TCMD sobre extinção do usufruto. se eu tenho o usufruto das ações e direito ao recebimento dos dividendos decoentes dessas ações, o usufruto se extingue em agosto de 2014 e eu tenho direito, ou o fisco entende que tem direito a extinção desse usufruto. Não. É que não é isso que está nos autos, Alexandre. A única coisa que eu entendi que os autos se referem é que o fisco entende que o doutor Antônio Amílio tinha direito, tinha um direito sobre dividendos. É só sobre isso. Mas esse direito se extingui com o falecimento dele? Não, não. Sim. Não, mas como extinguiu, então, extinguiu, mas ele tinha um direito. E como direito, teria que ter sido levado ao inventário. E não foi. Isso é a situação dos autos. Esse bem jurídico que deveria ser levado ao inventário seria o usufruto sobre essas ações. Sim, mas o usufruto, o usufruto, na Constituição, o usufruto, foi pago em TCMD. Isso não é contestado nos autos. Não, não, isso sim. Mas por conta do usufruto que ele detém sobre as ações, o direito dele de receber dividendos é por ser usufrutuário. O usufruto se extingue com o falecimento da pessoa. O usufruto é o direito. Mas o problema é o seguinte, os dividendos são decorrentes do direito de usufruto. Só que no momento da morte, ele já teria o direito de dividendos. Então, é isso que se discute. Este direito a dividendos é uma coisa que, na declaração de imposto de renda, vamos supor, já deveria entrar. Direito ao recebimento de dividendos no valor de tanto. Isso independe do usufruto. O usufruto é que dá o direito de recebimento do dividendo. A partir do momento que o usufruto se extingue, se extingue o direito dali para frente, mas não os direitos já pré-constituídos pelo fato de ele ser usufrutuário no momento da destinação desses dividendos. Então, o que se discute aqui é só o direito que ele deveria ter sobre esses dividendos. E aí, no caso, seriam dividendos obrigatórios. E o que o Fisco alega é que, por ser dividendos obrigatórios e por não ter sido distribuído esse dividendo obrigatório, pouco importa a Assembleia, porque a Assembleia foi constituída de forma equivocada, tomou decisões equivocadas. E o que eu estou dizendo é o seguinte, que, além de esses dividendos não terem sido deliberados e só serem devidos e disponíveis a partir do momento que existe uma deliberação assemblear, além disso, o dividendo obrigatório que é previsto no artigo 202, ele não é obrigatório no caso das companhias fechadas, que é o caso dos autos. E, neste caso, para ele não ser obrigatório, a Assembleia deve decidir de maneira unânime pela não distribuição, que foi o que ocorreu. Então, o que eu estou dizendo é que existe um direito hipotético, existe uma, vamos dizer assim, uma expectativa de direito, é como se tivesse uma expectativa de herança de pessoa viva. porque você espera um direito que ainda não ocorreu. O direito só se consubstancia como devido a partir da Assembleia que delibera a distribuição. Essa Assembleia de Deliberação jamais ocorreu. Ao contrário, destinou esses dividendos a outra finalidade, que é a reserva de capital. E a tese da Fazenda, neste caso, é que, nessa decisão tomada, ocorre a liberalidade. Esse aqui foi o que eu acabei expondo aí. Só para esclarecer, a extinção do usufruto, ela não é hipótese do fato gerador. Não é, né? É exemplo. O TJ tem reconhecido em outros casos recentemente sobre a extinção do usufruto, você não pode cobrar a ITCNP. Não, é só na instituição... A Fazenda reconhece isso, tem um comunicado tático e sentido, né? Isso não é. O usufruto não é questionado. Tá, tá. O Inácio já tem a convicção... A convicção, não. Já tem bastante elementos para poder decidir aí. Na verdade, eu também queria agradecer a participação do doutor Marcos, né? Realmente veio de outro caso, tá? Mas realmente, o meu intuito aqui era realmente só mostrar a visão que a gente teve do processo, que, de certo, não é muito parecido com o outro. E aí, subsidiar, eventualmente, a decisão aí do doutor Inácio. Nesse outro processo do doutor Inácio, ele quer fazer uma manifestação também ou não há necessidade? Não, desnecessário, desnecessário. A mesma coisa. Então, doutor Marcos, como eu já antecipei, os dois processos vão sair em vista para mim e para isso é melhor do caso. Aí, você, oportunamente, votar em julgamento. Agradeço a presença do doutor. Agradeço a todos, muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, vamos passar para o próximo processo que o patrônio está presente. É o processo de Bela, produtos para eliminação alimentar, é o recurso ordinário, é a de miniatoria e saiu em vista para a doutora Mara. Hoje só deu eu aqui. Espera só um minutinho, Inácio. Eu vou... Eu só preciso corrigir umas coisinhas do... do voto. Sim, doutor Piara. Então, a assunturação já foi feita, né? Alô, está sem som? Desculpa, é só acompanhar mesmo o julgamento e me colocar à disposição para algum questionamento. Tá bom. Então, enquanto a doutora Mara acerta o voto dela, eu vou rendo ao caso. Tudo bem, Mara? Claro. Por favor. Então, daqui a um recurso ordinário é duas acolhações fiscais. Deixar de pagar, comer de guia, recomenda especiais e semestre devido até a desembarça do ano de mercadorias importado do exterior pela empresa Ganesh, situada no estado de Rondônia, e remetida diretamente autuada, adquirem de paulista após desembarça do domingo. Segundo a acusação fiscal, é pérdida de nível de semestre, corresponde ao imposto tacado dos documentos fiscais emitidos pela empresa Ganesh, referentes à entrega de mecanismos importados do exterior e entrega diretamente autuada. O contribuinte entrou com o recurso ordinário e alegou em síntese a imprescindibilidade do termo circunstanciado no lugar do procedimento fiscal, importação realizada na modalidade de importação por incumbência, incompetência ativa do estado de São Paulo do ICMS, declaração de imposto do artigo 11, inciso 1, a linha D da lei complementar 87, 96, e erro em capitulação da multa aplicada em T1. Então, no meu voto anterior, em relação àquela alegração de impensibilidade do termo circunstanciado em unidade do procedimento fiscal, eu entendi que não assistia a recuente. Então, conforme o meu voto, em termo de termo circunstanciado é um elemento obrigatório da autuação. Então, não está nem no artigo 34, lei 3.47, nem no artigo 142, do seu clima. Dessa forma, eu não acolhi a alegada unidade de autuação. Em relação ao método, então, em síntese, o que o contribuinte alega é que se tratava de importação por encomenda. Então, o que eu digo aqui no meu voto é que, basicamente, com as formalidades, elas não têm um condom de alterar a realidade dos fatos. Então, para entender a realidade dos fatos, eu preciso analisar as provas dos autos. Então, aqui no meu voto, eu disse o seguinte, a natureza de exemplos é determinar os fatos não com as formalidades. As formalidades previstas nas normas são concluídas de acordo com os fatos, ou seja, não são elas que definem a natureza de operação. Aí, no caso dos autos, as próprias formalidades colocam em dúvida a natureza de operações, uma vez que os documentos de colestiais, dados complementares de declarações de importação em parma, reportam importações por conta e ordem. A declaração da HNESH informando que houve equivocado escrita pelo despachante não serve de prova cabal, uma vez que foi tomada somente a forma de laboratório da situação por pessoa interessada em vincular as operações. Então, eu digo o seguinte, importando imprescindível nada dos fatos pelos autos para determinar a natureza jurídica das importações. O momento em que se considera ocorrer o fatiador sem essa importação de embaração aduaneiro conforme o inciso 9, artigo 2, lei complementar nº 87,96. Não obstante, trata-se o aspecto temporal do fatiador e o aspecto subjetivo, ou seja, consequente, decriminação de ativos e passos a declaração tributária. O motivo ainda observa que na lei de São Paulo Barros Carvalho, o aspecto material temporal e o fatiador está no descritor da norma jurídica tributária, ou seja, tratos de critérios para reconhecimento de um fato corrido como um fenômeno. O aspecto subjetivo e o ativo estão no consequente da norma jurídica tributária, ou seja, define quem é o sujeito portador do subjetivo a quem foi cometido a dever jurídico cumprir a prestação e seu objeto. É, acontece nos autos que houve desembarras de mercadorias, ou seja, está definindo o aspecto temporal e o fatiador de silêncio. A questão central do terminal e o sujeito ativo passa-se a obrigação tributária. A justiça por exemplo, a STF concorda que não importa o local incorrer no subácio do organismo das mercadorias para definição do sujeito ativo do CMS, para ter uma jurisprudência do STF nesse sentido. A Instrução Normativa 64-2006 de Interjeto das Refrotações está a polícia CIP-CAM. Não se consta a importação por encomenda ou a operação realizada com recurso do encomendante em equiparcialmente. No sentido, a causa 4 do protocolo CMS 2392 de 2009, o que dispõe em tempo. Então, transcrevia aqui a causa 4 que lhes no inciso 3 ser realizado sem quaisquer recursos ou adiantamentos mesmo a título de garantias de pagamento em conveniente. Assim, o importador deve assumir todos os donos do momentário de importação para posteriormente vender as bancadorias recebendo o preço do adquirante. Conforme a estrutura seguinte, a CID 86, verifique se os pagamentos realizados pelo recorrente foram anteriores à liquidação dos contatos de câmbio, ou seja, os pagamentos de importação realizados com recurso da arrecoente, o que descaracteriza a natureza da importação como sendo de encomendante. Até mais como consta, a edição recuída, a GANES, a logística e a distribuição, tem como suas principais atividades assessoria e consultoria a doamento. A circulação firma e a categoria somente corrobora que, a retomante pode estar para a jurídica e as lucas circularam para o estado de Rondônia, no local da GANES, e remitidas ao estado de São Paulo no estabelecimento da arrecoente. O STF, se pronunciou a inspeita de justiça e a justiça do STF, rechaça a prevalência de aspectos de eventuais partos particulares entre as partes envolvidas na importação contra a definição do destinatário legal final da mecanha importada. Assim, pelos fatos dos estados jurídicos e mortais importados, o arrecoente importou de fato o direito e estimou o direito passivo do estado de São Paulo e do direito antigo do imposto para as importações. Então, nesse sentido, eu entendi que a aposição fiscal são procedentes. Tem uma ligação de erro na capturação da multa que está no IPIU, mas isso é assim, no meu voto, que não se tira a recorrente, conforme o suposto no IPIU2, a recorrente para a importação da mecanonista, assim, a regular estruturação se é uma escritagem em casa e não da vaca que está emitido para a GANES. Aqui não é aplicada a linha IPIU2, aqui 85, o alimento é 7,4. Assim, nesse sentido, também disse que eu como superior no processo aqui que eu trouxe no meu voto, a relatoria do Dr. Alberto que foi de caída. Então, já finalizando o meu voto, eu conheci ninguém com o método extraordinário e a doutora Amara pediu vistas. Então, doutora Amara. Pois não, vou proceder à leitura. Pedi vista para melhor análise da questão. Inicialmente, concordo com a decisão do ilustre relator quanto às questões preliminares suscitadas pelo recorrente, não merecendo acolhimento pelas razões em seu voto aduzidas. Porém, quanto ao mérito das infrações, ouso dele divergir, rendendo-me as homenagens de praxe pelo elaborado voto e suas fundamentações. Neste caso, entendo-se assistir razão recorrente, posto que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do tema 520, ocorrido no ano de 2020, esclareceu a matéria e se posicionou no sentido de entender que a entrada física da mercadoria não é o que estabelece e nem define o estabelecimento importador responsável pelo pagamento do imposto e nem determina quem é o sujeito ativo da exação. Além disso, fixou a tese no sentido de que nas importações por encomenda, a trading age como um importador direto da mercadoria. E é ela a verdadeira importadora, razão pela qual, no presente AIM, não há que se falar em sujeição ativa do Estado de São Paulo, única e exclusivamente porque a mercadoria teria sido desembaraçada no Rio de Janeiro e vindo diretamente ao estabelecimento do recorrente. Se ela veio, é porque a mercadoria foi por ele adquirida no mercado interno, após a devida nacionalização da mesma. Ao decidir o tema, o STF especificamente se manifesta sobre a inconstitucionalidade do artigo 11-1-D da lei complementar federal 87-96, declarando expressamente que para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo é apenas e necessariamente o da entrada física e de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Portanto, como se verifica da decisão do STF, a entrada no estabelecimento do destinatário da mercadoria ou importador não define quem é o sujeito passivo da exação para efeito de determinar quem passa a ser o sujeito ativo. Não é outra posição do STF que já por várias vezes se manifestou no sentido de que a entrada física só era importante antigamente para definir o momento da ocorrência do fato gerador. Isto porque havia questionamento se o fato gerador se dava no desembaraço aduaneiro ou na entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário das mercadorias e, portanto, no importador. E esta questão é discutida justamente no caso da Petrobras, aí eu cito o recurso extraordinário de relatoria do ministro Carlos de Brito e a situação fática posta em julgamento no caso era esta. A empresa situada em Pernambuco importa mercadoria e revende para a Petrobras localizada no Rio de Janeiro. O desembaraço aduaneiro e a circulação da mercadoria se deram apenas dentro do território do Rio de Janeiro onde se localizava a Petrobras. O imposto foi recolhido ao estado de Pernambuco e o alto de infração foi lavrado pelo estado do Rio de Janeiro. A decisão do relator deu ganho de causa ao contribuinte e decidiu que o imposto deveria ser recolhido ao estado de Pernambuco sobre os seguintes argumentos. O ICMS incide na importação de mercadoria tem como incidente na importação de mercadoria tem como sujeito ativo da relação jurídica tributária o estado onde se localiza o sujeito passivo do tributo ou seja aquele que promoveu juridicamente o ingresso do produto. O local onde se deu a entrada da mercadoria não é determinante para estabelecer quem é o sujeito ativo da exação e nem o sujeito passivo. A entrada física era apenas importante para definir quando ocorria o fato gerador e portanto o momento do pagamento do imposto e não definiria o importador. Esta questão foi superada com a emenda constitucional 33 de 2001 que determinou que o fato gerador ocorre no momento do desembaraço aduaneiro quando o imposto passa a ser devido e deve ser recolhido. Por este motivo não há que se falar em definição de sujeito passivo por conta do fato de que a entrada física não se deu diretamente no importador pois ela já não importa para efeitos de determinação do sujeito passivo ou ativo da exação. Ainda que se pudesse atribuir qualquer vínculo entre o importador e a hora recorrente para se estabelecer uma relação tributária esta somente poderia ser subsidiária e incidental pois a recorrente não guarda qualquer vínculo direto com o fato gerador pois adquiriu tais mercadorias no mercado interno através de compra e venda. Assim não pode o AEM ser mantido porque o fisco não conseguiu descaracterizar as operações em questão não estando comprovado que seriam por conta e ordem e não por encomenda. Ainda que tenha paga a mercadoria a trading e esta somente depois fechado o câmbio e paga fornecedor estrangeiro tal fato não desqualifica a importação por encomenda tal qual consta na instrução normativa 1861 de 27 de dezembro de 2018 posteriormente modificada pela PLN de 1937 barra 20 em seu artigo terceiro parágrafo terceiro que destaco considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome e com recursos próprios o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante pré-determinada parágrafo terceiro consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os valores recebidos do encomendante pré-determinado a título de pagamento total ou parcial da obrigação ainda que ocorrido antes da realização da operação da importação ou a efetivação da transação comercial de compra e venda redação dada pela instrução 1937 desta forma conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento para cancelar o AIM pelos motivos acima expostos é como voto eu não pedi em todo respeito do pedido do doutor Amaro eu vou manter meu voto em especial em razão da instrução da matemática de 244-2006 que era vigente a todos os fatos e também em relação a causa 4 do protocolo ICMS 23 de 2009 que diziam que não consegue importação por encomenda a operação realizada com o recurso do encomendante ainda que faz somente então essa é a legislação vigente a época dos fatos então eu vou manter meu voto o processo está em discussão não vem inscritos eu vou encerrar os debates vou verificar o colo de presença eu vou iniciar a votação encerrado a votação então por maioria o recurso foi conhecido e provido nos termos da doutora Amara Eugênio então o recurso ordinário de Bela Produção para a Invenção Alimentada foi conhecido e provido agradeço a presença do protocolo obrigado bom dia boa sessão a todos então terminamos as notações orais solicitadas então vou passar pela ordem da pauta de julgamento processo de CIA microeletro do Brasil limitada recurso ordinário relator doutor Alexandre bom momento que eu vou gravar a ausência do patrão muito bem doutor Alexandre vamos apresentar os autos um minutinho para registrar o voto obrigado 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 A empresa CI Microeletrônica, ela é acusada aqui no ato de infração de ter cometido cinco infrações diferentes. A primeira seria de crédito devido ao imposto por ter emitido notas fiscais de própria emissão para comprar registrado no livro de entradas sem justificativa das operações. A segunda seria a falta de escrituração de documentos fiscais referente a operações tributadas nos livros contábeis. A terceira, de falta de escrituração de operações não tributadas também nos livros de entrada. A inflação quatro, por falta de escrituração de conhecimento de transporte, rodoviário de cargas no livro de entrada e a inflação número cinco, de falta de pagamento do imposto apurada por meio de levantamento fiscal. A autofração foi mantida em primeira instância por unidade de julgamento de Guarulhos e o contribuinte apresenta o recurso ordinário alegando diversas questões tanto preliminares quanto de mérito. O recurso é um tanto quanto longo, a representação fiscal o contraditou. E eu vou direto ao voto. O recurso ordinário da contribuinte, detestivo, reúne os requisitos de admissibilidade. Deve ser conhecido, embora não comporte integral provimento conforme razões que ser traduzidas. Analiso inicialmente a preliminar de decadência de parte da exigência fiscal. Afasto, desde logo, a alegação de que parte das acusações do item 1.1 do AIM teriam sido alcançadas pela decadência, com base na contagem do prazo pela regra do artigo 150 do parágrafo 4 do CTN. Isso porque, referindo o item, a coisa contribuinte de acreditamento devido ao imposto, situação que é tratada pela súmula 9 deste grado de tribunal nos seguintes termos. Nas atuações originais de escrituração de créditos indevido do CMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173.1 do CTN, devendo ser ressaltado por necessário, e como bem poderado pela dota representação fiscal em sua manifestação de contrarrazões, que o entendimento simulado do TIT tem caráter vinculante aos órgãos de julgamento. Artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Acontece com as demais acusações fiscais que compõem o AIM não se enquadram no entendimento simulado por este tribunal, motivo pelo qual o tratamento do CMS de lançamento por homologação e não sendo o caso de haver nos autos prova de ter contribuinte atido com dolo, fraude ou simulação, imperioso que o prazo decadencial seja contado pela regra do 154 do CTN. Assim, tendo AIM sido lavrado em 2.10.2019 e devidamente notificado o contribuinte em 4.10.2019, conclui-se que terem sido alcançados pela decadência as exigências fiscais cujos fatos geradores sejam anteriores a 5.10.2014, ou seja, em tendo terem sido alcançados pela decadência os sub-itens 2.1 a 2.9, 3.1 a 3.9 e 4.1 a 4.9 do DDF de folha 5.10 desses autos. Passando ao mérito do preto recursal, o contribuinte se insurge contra o item 1.1 do AIM, sustentando não ter ocorrido o creditamento devido do imposto, pois em razão de terem emitido notas fiscais de duplicidade relativas à mesma operação mercantil, ambas com destaque e pagamento do imposto, acabou recolhendo o respectivo CMS de duplicidade, fazendo surgir o direito de recuperar o valor do imposto recolhida maior, motivo pelo qual emitiu notas fiscais de devolução e nome próprio, retorno simbólico, para anular a apropriação de crédito. Para anular, via apropriação de crédito, o imposto recolhido em duplicidade. Ora, o contribuinte confessa a conduta infracional, devendo ser consignado, desde logo que é diferente do seu entendimento, a maneira como procedeu ao acreditamento do imposto não se configura a mero erro formal, pois que a legislação paulista tem regramento específico para a recuperação de tributo que tenha sido recolhido a maior, não sendo dado aos contribuintes criar mecanismos próprios para corrigir equívocos por eles cometidos. Deveria o contribuinte ter solicitado o serviço de restituição de valores no imposto fiscal de sua vinculação, por meio de requerimento próprio, solicitando a restituição do valor do imposto pago indevidamente, indicando circunstanciadamente a causa do pagamento devido, conforme informações disponibilizadas no site da Cefaz. Eu indico aqui. Ressalte-se ainda que os equívocos no procedimento adotado pelo contribuinte para a recuperação de valores recolhidos em duplicidade foram cometidos conscientemente, haja vista ter esclarecido em suas razões recursais que não queria perder vendas que estavam sendo realizadas para seus clientes. E aqui eu transcrevo uma parte da manifestação do recurso e ele fala, mas afinal, visando recuperar o recolhimento realizado em duplicidade, a recorrente emitiu notas fiscais de devolução em nome próprio. O que antes ele fala? Com afinidade não de não perder a venda pactuada, acabou emitindo notas fiscais de venda sem o respectivo fornecimento de bens. A manifestação está nas folhas 2477 dos autos. Como visto, o contribuinte confessa ter se utilizado de método próprio para acreditar do imposto que a firma tem recolhido em duplicidade. Para tanto, eles são um monte de metodologia diversa da prevista pela legislação para recuperar o valor que alega ter recolhido indebidamente. É fato que o artigo 136 do regulamento trata de emissão de notas fiscais de entrada, de retorno de mercadorias, mas não na situação relatada pelo contribuinte nesses autos. Nas situações em que ocorre devolução de mercadorias, há possibilidade de emissão de nota fiscal de entrada pelo recebedor da mercadoria em devolução. E essa emissão pode acontecer, por exemplo, no caso de devolução em virtude de garantia ou troca. Artigo 452, parágrafo segundo do regulamento. Ou, no caso de mercadoria, não entregue ao destinatário. Artigos 453 e 454 do regulamento. Casos nos quais o contribuinte pode acreditar do imposto debitado por ocasião da saída das mercadorias, conforme reza o artigo 63, 1 do regulamento. Assim, as notas fiscais emitidas pela contribuinte, nome próprio, para a tomada de crédito do imposto, que alega ter recolhido conscientemente duplicidade e que suportam o crédito lançado em sua escrita fiscal, estão em desacordo com a legislação vigente, motivo pelo qual o crédito por ela tomado é indevido, devendo o referido item do auto de fração ser mantido. O mérito das condutas infracionais descritas nos itens 2, 3 e 4 do AIM, como bem poderado pela doutora representação fiscal, não foi contraditado para a contribuinte em seu projeto recursal, tendo apenas sem surgido quanto ao montante da multa imposta a esses itens, ou, indiretamente questionado, referido os itens por entender que trata dos mesmos fatos que serviram para a laboratura da acusação do item 5, restando, portanto, confessada a materialidade desses três itens do auto de fração, que tratam da falta de escrituração no livro de registro de entradas, de mercadorias em operações tributadas, em operações não tributadas, e também pela falta de escrituração de conhecimento de transporte rodoviário de cargas. Quanto ao item 5, que trata da falta de pagamento do imposto no período de 1 de 2014 a 30 de 2018, apurado por meio de levantamento fiscal, por omissão de receitas, referentes às notas fiscais eletrônicas não escrituradas no livro de registro de entradas, a contribuinte sustenta a necessidade de cancelamento deste item, porque neles incluídas operações nas quais ou o ICMS já havia sido recolhido, ou, na maioria dos casos, se tratava de operações em que o imposto não era devido em decorrência da natureza da operação envolvida, não tendo ocorrido falta de recolhimento do imposto ou prejuízo ao fisco estadual, junto com a defesa, com prova deste item, no começo de folhas 2057 a 2.429 dos autos. O fisco, por sua vez, afirma às folhas 2537, que, conforme esclarecido pela autoridade fiscal, a infração, bem análise, não se refere a falta de pagamento junto aos fornecedores, mas sim a operações mantidas à margem dos livros fiscais e contábeis da empresa. Logo, a juntade do comprovante de pagamento junto a seus fornecedores, documento 6, é irrelevante para descaracterizar a infração cometida. E que pese o argumento de suposta inexistência de prejuízo ao erário, em relação a parte das operações do item 5, ou o ICMS já havia sido recolhido ou se tratava de operações em relação a quais o imposto não era devido, em decoência da natureza, é fato que, referidos documentos fiscais, deveriam ter sido escriturados no livro de registro de entradas, art. 214, p. 3º do regulamento, que não foi feito, conforme verificado no levantamento fiscal por meio do qual foram apuradas as saídas presumidamente tributadas, art. 519 do regulamento. Neste ponto, mostra coerente a análise apresentada pelo doutor jogador tributário de primeira instância quando sustenta na decisão recorrida que, conforme a reprodução é infotuada, as entradas a qualquer título de mercadorias no estabelecimento ou de serviço, por este tomado, carece das necessárias escriturações com indicação do Código Fiscal de Operações e Prestações, com o fito de que possa ser qualificado o gênero dessas entradas no estabelecimento, não sendo possível, pela falta dessas escriturações, outra conclusão, senão a de que, em relação a referidas entradas, resultam em omissão de receitas em face do que dispõe o art. 519-A do regulamento. Note-se que o art. 2º do 519 é claro quanto ao fato de que a presunção de omissão de receitas pode ser afastada por meio de provas de tereiro e contribuinte e efetuado o recolhimento dos impostos referentes às operações. E essa demonstração dependia da correta escrituração das notas fiscais de aquisição de mercadorias e serviços, apuração do imposto devido no período e comprovação de seu recolhimento, e não de ter o contribuinte apenas realizado o pagamento de mercadorias e serviços não contabilizados que adquiriu, como ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que a acusação do item 5 restou caracterizada e deve ser mantida. O argumento de que as multas aplicadas no AIM possuem caráter confiscatório e por tal motivo deve ser afastada não é acolhido, pois terem sido imputadas os percentuais previstos na generalização vigente, sendo vedado a esse tribunal afastar a aplicação de lei, inclusive sobre a ligação de inconstitucionalidade, conforme o artigo 28, inciso 1 e 2 da Lei nº 13, 457-2009. O contribuinte apleitei ainda a relevação da multa ou sua redução com base na regra do artigo 527-A, pleito que só pode ser deferido, no entender desse juiz, na modalidade de redução, no caso desses autos, em relação às infrações dos itens 2, 3 e 4, pois somente em relação a elas não há exigência do imposto, tendo em vista a limitação imposta pelo próprio artigo de lei que eu transcrivo aqui a seguir. As infrações dos itens 2, 3 e 4, tratam da falta de escrituração no livro fiscal, livro de registro de entradas, de notas fiscais de entrada de mercadorias e operações tributadas, operações não tributadas e também falta de escrituração de conhecimento de transporte. As infrações dos itens 2, 3 e 4 tratam da falta de escrituração no livro de registro de entradas, de entrada de mercadorias e operações tributadas e operações não tributadas, e também da falta de escrituração de conhecimento de transporte do viado de cargas. E, embora a dota representação afirme que as condutas infracionais ocorreram no decorrer dos exercícios de 2014 a 2018 e que por tal motivo não se poderia garantir a ausência de dolo, fraude ou simulação, é fato que não há nos autos a produção de provas pelo AF autuante de que referidas práticas infracionais derivem de dolo, fraude ou simulação, visto que não pode ser presumido, assim comprovados. Acrescente-se que não se trata de deferimento de relevação, e sim de redução de penalidades, além de que as multas aplicadas nos itens 2, 3 e 4 não são as descritas na linha A, inciso 7, e a linha X, inciso 8 do artigo 527 do regulamento, situações nas quais o deferimento do benefício da relevação é vedado em caso de reincidência. Por fim, levando em consideração o porte econômico da empresa para fim de mensurar a redução, constato que seu capital social por mês 2008 é de R$ 1.208.200, sendo que as multas dos itens 2, 3 e 4 originalmente aplicadas superam 50% do capital social da contribuinte. Quanto aos antecedentes, adota a representação fiscal indica, incluindo a presente, um total de três acusações fiscais lavadas contra o contribuinte, das quais a de número 3, 109, 791, dito 1, tratava da falta de pagamento de CMS por emissão de notas fiscais de serviços, que a contribuinte entendia tributadas pelo ISSQN. E a outra acusação, de número 4, 060, 791, 4, trata da mesma acusação constante do item 1.1 do presente AIM, ainda não encerrada na esfera administrativa, não se mostrando referidos antecedentes do entendimento de juiz impeditivos à concessão do benefício da redução da multa em relação aos lançamentos dos constantes dos itens 2, 3 e 4 do AIM, que não foram alcançados pela decadência. Por esses motivos, propõe a redução das penalidades imputadas nos itens 2, 3 e 4 para o montante de 10% do valor originalmente aplicado no alto de fração. Bom, a seguir eu falo sobre a questão da taxa de juros, que eu não acordo devido à súmula 10 do TIT, e eu finalizo... Não, eu vou ler aqui porque é importante a questão da alegação da Selic. A alegação de que a taxa de juros utilizada na lavatura do AIM é inconstitucional por superior à Selic não pode ser acolhida nesse julgamento em razão do que restou verificado pela súmula 10 do tribunal, segundo o qual, em virtude do disposto do artigo 28 da 3457, aplica-se o montante de imposto e multa exigindo em alto de fração a taxa de juros de mora prevista na lei no artigo 96 da lei 6374 de 89. Valendo ressaltar que a partir de 1º de novembro de 2017, o artigo 96, parágrafo 1º e inciso 1 da lei 6374 de 89, passou a proibir a taxa Selic como juros de mora. Assim, o depo fiscal é corrigido da data dos fatos geradores até 1 de 1 de 2019, pelos juros instituídos pela lei do lei 3.918 e, posteriores a esta data, a atualização é feita pela taxa Selic. A gente dispôs com esse recurso ordinário da contribuinte e do parcial provimento para reconhecer a decadência dos subítens 2.1 a 2.9, 3.1 a 3.9, 4.1 a 4.9 do DF, de folha 5 barra 10, com base na contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4 do CTN e quanto às exigências não alcançadas pela decadência, voto no sentido de deferir a contribuinte com base na regra do 527A do regulamento a redução da penalidade dos itens 2, 3 e 4 do AIM ao percentual de 10% do valor originalmente imputado na acusação fiscal, mantendo no mais a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Mara tinha pedido uma preferência? Vou falar a preferência, Inácio, só um instantinho. Já leio para vocês. Desculpa. Você porque a matéria é a preferência ou mais? É só porque eu entendo que existe consumção do item 2 e 3 em relação à infração do item 5. Isso não foi pedido, né? Foi. Na verdade, quando ele discute o item 5, ele fala que os valores são exatamente os mesmos dos itens 2 e 3. Então, de uma certa forma, ele está pedindo a consumção quando ele fala dessa forma. Pelo menos é esse o meu entendimento. Entendeu? Eu também vou usar a preferência em relação à decadência. das inflações formais. Então, aí, eu só estou dizendo que caso vencida na decadência, em relação ao resto, eu estou de acordo com o doutor Alexandre, mas eu só estou em relação aos itens 2 e 3 entendendo que existe a consumção. Por quê? Porque a do 5 é levantamento fiscal e cobre o imposto. Justamente por quê? Porque não foram emitidas as notas fiscais dos itens 2 e 3 que estão sendo cobrados a penalidade. No item 2 e 3 está duplamente constituindo a penalidade aí em relação as mesmas infrações. infrações. É só isso. Mas assim, só vou registrar ou não existe? Inácio, só uma parte, acho que eu posso ter falhado aqui. Estou olhando no recurso do contribuinte, na folha 2485 e 2486. Ele faz esse pedido. Como eu estava aplicando a redução, acabei entendendo que não era o caso da consulta. Deixa eu ver uma olhada, porque pela calma superior tem que ter um pedido claro e expressa. Ele faz um demonstrativo aqui na folha 2485. Ele somou o demonstrativo 2 e 3? O item 2 e 3 bate exatamente o valor que está sendo exigido no item 5, até os centavos. De acordo com as informações extraídas do alto infração, o item 5 se refere à falta de pagamento de ICMS decorrente da entrada de mercadorias não registradas na UFD, apurada por devutamento fiscal demonstrativo 5, que se refere ao imposto cobrado na infração 5, representa a somatória das operações listadas pela fiscalização nos demonstrativos 2 e 3, relacionadas aos itens 2 e 3 da causa do AIM. Ele alegra que está sendo cobrado de duplicidade o valor. Eu só gostaria de fazer um comentário sobre a construção nessa hipótese, eu não vou redigir manifestação, no sentido de que normalmente quando tem essa falta de registro de entrada e ela vai servir de base para o levantamento fiscal, a gente tem a visão de que ocorrem duas situações, né? Num primeiro momento, ele adquire recursos, tá? De forma omissa, e num segundo momento, ele compra mercadorias que ele não registra. Então, assim, ele tanto pode adquirir recursos e comprar as mercadorias e registrar e só cometer infração do item 5, como ele pode, como ele poderia ter não omitido os recursos e ter adquirido as mercadorias e não registrado. Então, assim, são infrações temporalmente diferentes, embora o valor seja o mesmo, mas elas ocorrem em momentos diversos e tratam de situações diversas, né? Por isso que, normalmente, a gente acaba manifestando nesse sentido de não absorver, nesse caso específico. É, eu entendo que existe absorção, porque, na verdade, para você poder deixar de pagar o imposto, você deixou de escriturar. Então, essa é a razão. Não importa o momento. Se são as mesmas operações que estão sendo levantadas, Então, é temporalmente invertido. Não entendo. O primeiro, ele deixou de pagar, adquiriu os recursos e depois comprou as mercadorias e aí não registrou. Não, mas isso você não pode afirmar. O que você pode afirmar é que o fiscal levantou, através dessas notas, porque identificou essas notas, uma falta de pagamento do imposto. Que ocorreu antes. Porque essas notas não teriam sido registradas. E, por não terem sido registradas, elas teriam sido, vamos dizer assim, a mercadoria teria sido adquirida e isto teria sido vendido supostamente sem nota. é isso que... Não, 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 não. É, por causa do levantamento, a diferença entre entrada e saída. Não, não. É por isso que dá. Não, não, não é. A fiscal é nesse sentido, porque senão não se exige imposto pela falta de entrada. A diferença é porque não houve o registro da entrada, o estoque ficou menor e ele vendeu menos. Quando existe essa diferença, ele imputa essas notas de entrada dentro do movimento e, portanto, este movimento teria sido omitido. E aí, essas notas especificamente geram a... Vamos dizer assim, um movimento que não teria sido registrado de saída. Por quê? Porque essas notas não estão no estoque. Então, supostamente, haveria venda sem nota. Não, doutora Mara. É isso o raciocínio, eu acho. O que eu estou tentando explicar, na verdade, não é isso, é o contrário. Tipo, a nota é assim, primeiro, o que ele faz? Ele tinha outras mercadorias, outras situações em que ele dá a saída omitida, adquire recursos. Essa aquisição de recursos omitidas, ela é evidenciada por um evento posterior. Qual que é? A falta de registro da nota. Essa nota, ela pode até ter sido objeto de saída depois. E a tributada, essa aquisição que ele fez. Temporalmente, primeiro vem a omissão e depois a entrada. É isso que a gente também sustenta mesmo. Eu não vejo dessa forma, eu só vejo que, ainda que os registros sejam, vamos dizer assim, diferentes, o fiscal só pode conseguir identificar a falta de pagamento pelo fato do registro dessas notas. Então, ele não pode dizer, olha, eu primeiro vendi a mercadoria sem nota para depois comprar essas notas. o que ele pode dizer é que em face de existirem estas notas e não terem sido registradas, existe um estoque fictício que não foi registrado e que, portanto, esse estoque fictício foi vendido sem nota. Então, é essa a lógica que eu entendo quando você faz o levantamento fiscal e diz que as mercadorias não foram registradas. Existe diferença na entrada, tá? A diferença na entrada pressupõe que você tem um estoque fictício que não tenha sido registrado a saída. Por quê? Porque como você não registrou a entrada, você não registrou a saída e você fez a venda Isso aí, doutora Mara, é hipótese de levantamento específico. Não, é levantamento fiscal do 509, é assim que faz. Não, existem dois tipos, levantamento específico que você faz essa contabilização de o que entrou e o que saiu e o levantamento econômico que você percebe a aquisição de recursos de origem ingomitida e esse no caso vou até conferir aqui para ver se eu não estou exatamente e esse no caso os dois são do 509 na verdade o fiscal pode fazer de duas formas mas o específico você faz esse registro não entrou e na hora que saiu sumiu aí sim poderia ser tipo duas situações mas esse no caso não ele é um levantamento econômico o primeiro acontece a aquisição dos recursos e depois a falta de registro eu tenho até uma manifestação se quiser eu posso até juntar nesse sentido mas é mais ou menos isso que eu falei é que na verdade o que eu tenho visto é esse posicionamento inclusive da Câmara Superior nesse sentido entendeu e quando existe levantamento fiscal seja ele específico ou não essa essa entrada de mercadoria não registrada é que deu causa à falta de pagamento de imposto tanto é que é sobre ela que é efetuado o cálculo do pagamento de imposto exigido e nesse caso não se cobraria duplamente a infração entendeu porque essa infração já tem multa pela falta de pagamento e ela absorveria a maior posso só fazer uma pontuação aqui os itens dois deixa eu abrir o DDF aqui só pra os itens dois três e quatro eles vão versar só sobre infração regulamentar só aplicação de multa no item cinco vai se cobrar o crédito o imposto devido pela saída omitida então assim eu acredito que não haveria não haveria duplicidade aí exatamente por isso porque nas infrações regulamentares não está sendo cobrado o imposto o imposto vai ser cobrado no item cinco por esse movimento tributável na saída está sendo cobrado o imposto a ideia de não punição em duplicidade não que está exigindo o imposto mas que estaria punindo duas vezes aplica-se multa duas vezes pelo mesmo fato o problema é que pela entrada é que foi detectada a omissão na saída de qualquer forma eu li o recurso não há um pedido claro expresso de construção ou de construção de conduta não há claro isso daí é um entendimento que haveria esse pedido como não há um pedido claro expresso em regra a Câmara Superior exige esse pedido claro expresso para apreciar a matéria então eu vou eu fiz a minha preferência primeiro para divergir em relação a decadência das inflações formais eu vou aplicar o artigo 173 611 do CTN como é o entendimento da Câmara Superior sobre a matéria que eu sei que a jurisprudência e sentido é uma jurisprudência até meio consolidada e a contra-construção eu digo o seguinte eu observo que não consta o discurso em curso ordinário a sua eventual aplicação configura e adição a extrapedida então no mais eu acompanho o ilustrador eu vou conhecer e dar parcial aplaudimento apenas para redução na multa tá tá eu vou fazer o registro daqui eu vou manter a referência porque eu entendo que existe ainda que não formalmente expresso ele quis dizer isso entendeu e quando eu já tenho o 527A e tem a alegação de multa confiscatória eu já vi casos da Câmara Superior entender que o pedido foi feito porque foi pedido mais e não menos eu já até passei esses casos aconteceram mas quando eu estava na Câmara Superior eu já peguei até um processo meu que a pessoa reclamava da multa e acabei dando até a consulção e aí essa decisão foi revertida falando que não havia pedido expresso mas como é que eu vou ver a multa a alegação de multa se eu não vejo a consulção mas mesmo assim a Câmara Superior revertiu a decisão tá mas tudo bem então é assim que eu volto então estou dirigindo quanto a decadência de insulações formais com a aplicação da T173161 conforme a justificação da Câmara Superior enquanto a consulção não havia pedido expresso então eu não estou não estou aplicando não posso sentar em discussão Inácio agora eu fiquei numa situação complicada porque eu concordo com a posição da Amara eu entendo que ele fez o pedido mas da forma se afastar da decadência estou olhando meu voto aqui o item 2, 3 e 4 seria reduzido ao 10% na integralidade porque ele não está decaído uma parte dele mas aplica a redução acho que está claro na decisão é o item 2, 3 está inteiro não o item do DDF e acho que você manter seu voto senão não vai ser aplicada a redução porque não tem maioria a menos que o doutor se você me acompanhar aí não tem redução de multa estou mantendo o meu voto mas o doutor Inácio também foi pela redução não foi? não, eu sei mas eu estou dizendo que se ele me acompanhasse na consulção se ele quisesse votar pela consulção já que vencido é na decadência haveria esse problema mas tudo bem é melhor ele votar com o Inácio do que comigo assim pelo menos o contribuinte é beneficiado com uma redução de multa eu só pedi que olhassem em direito o que custa do final do voto para não ficar com dúvida porque se não você restabelece a parte que não estaria decaída pelo 173 e aí não teria a redução nesse pedaço mas eu deixei claro no final que é a redução dos itens 2.2 2.3 e 2.4 então eu vou fazer o seguinte eu vou editar meu voto vou deixar claro tá? tá bom eu vou no final então eu vou botar assim ó perguntando o extrator o Obrigado. 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 Vou iniciar a votação. Obrigado. Vamos passar para o próximo processo. Eu vou pedir só uma pequena licença, eu preciso tomar um remédio? Me dá um minutinho só, um momentinho só, tá? A gente vai tomar café, não remédio. Tá, um momentinho só. 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 Prontinho, estou de volta aqui no meu quarto de dinossauro já Bem, eu vou passar para o próximo processo Sementes, esperança, comércio, importação e exportação limitada é um recurso misto da minha relatória Um momento só que eu vou cravar a ausência do patrônomo Muito bem, é um recurso original e recurso de ofício A acusação fiscal Receber mercadorias, anúncio industrial Desacompar a documentação fiscal Nácio, não está dando para ouvir Não sei que está Todos estão ouvindo? Porque eu não estou ouvindo, Inácio Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo nada Vou sair e entrar novamente Tá bom E aí E aí Estou te ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Agora já vai entrar. Pronto. Agora voltei. Obrigada. O recurso ordinário é o recurso de ofício. A acusação fiscal, receber mercadorias, desacompar as documentações fiscais. A adição pela instância, julgou o parçamento do procedente online, aplicando a retratividade da norma mais benéfica para a multa. A representação fiscal apresentou parecer profundizando que não provimento o recurso de ofício. O contribuinte apresentou o recurso ordinário, que eu vou passar para o meu voto. Inicialmente, é por esse recurso de ofício. Então, a adição recorrida aplicou a multa mais benéfica em razão da alteração da lei nº 6374. Então, eu digo o seguinte. Quanto a referência à matéria, retratividade e redução da multa em posse da alteração da linha A, no inciso 3, artigo 327, considerando que a pedido de espécie formulada é recorrente. O artigo 3º da lei 1649717 prevê a aplicação com a alteração da vala anteriormente sob vigência. O disposto do artigo 106.62 da linha C, CPM, e ausente impeditivo ou condição para o presente caso, previsto na lei 1649717, entendo que deve ser mantida sem recuo e que alterou a líquida da multa de 50% para 55% da boa operação. Nesse sentido, concordou a doutora de representação fiscal se oferecer. Eu conheço e nego pelo método de ofício. Já em relação ao recurso ordinário, então, é um caso de documento fiscal inábil. Então, basicamente, a matéria resume para a apreciação das provas dos autos em relação à boa fé. Então, o que fez o meu voto tem os aspectos jurídicos que eu aprecia. E já em relação às provas dos autos no meu voto, eu digo o seguinte, assim, a necessidade de comprovação da veracidade da operação se conseguiram atos fiscais, sendo tal comprovação dependente da análise com os probatórios de porcentos dos autos. Nesse sentido, eu entendo que, embora a comprovação de pagamento per si não seja suficiente para comprovar a veracidade da compra e venda, tais elementos necessários é prescindível à comprovação da boa fenda. No caso dos clientes autos, documentos de forças 4647 não comprovam cabalmente o pagamento relativo às latas fiscais e não o suposto conhecedor, uma vez que os montantes não coincide com os respectivos valores das notas fiscais, quer individualmente ou na sua totalidade. O posto documento de forças 47 com status de retirada da fila pelo destino e a agência 6669 do Banco do Brasil está localizada em Santana e Parnaíba, município diverso de forças fornecedoras. Digo ainda, eventual existente de conta corrente entre atuados de forças fornecedoras e liberalidades na relação privada entre as partes, ou seja, na qual o fisco não participa, assim assume-se o risco de que tal liberdade pode prejudicar a comprovação das operações com o de ofício. A indica, como exposta a outros elementos relativos aos documentos de forças 4647 e não permita a comprovação cabal do pagamento relativo às notas fiscais e não o suposto fornecedor. Contra a transformação de mercadorias, na identificação do transportador a notas fiscais e a recuente mesmo justificada não apresenta de notas informações em provas de efetivo transformação de mercadorias com origem do suposto fornecedor, que, por sua vez, tinha a existência simulada conforme constatado pelo ofício. O artigo 203 traz a seguinte obrigação para deixar as notas fiscais. Deixar as notas das mercadorias ou serviços obrigados de dirigir o documento fiscal hábil com todos os requisitos legais de quem deva emitir. Adicionalmente, o representante indicado pela atuada é a terceira estranha ou suposto fornecedor, uma vez que aquele possui e-mail amendoimbrasil arroba hotmail.com em domicílio Angatuba, São Paulo e municípios sem relação com estes. Os lançamentos contábeis e fiscais são elementos apenas formais se não comprovam as operações ou porém, de fato, como consolas fiscais. Por destaque para as folhas dos votos, a gente tem que promover demonstração da efetiva das operações como consolas fiscais e também, portanto, resta a demonstração da regularidade das operações de boa perna das operações sobre o projeto de autopsiação. Em relação à alegação da impossibilidade da agência do CEMET nas saídas de amendoim em face do que freio do imposto, não assiste a razão frequente. No Paulo expôs no T3SURP, as aquisições foram amparadas por documentos fiscais inidôneos e não houve demonstração da regularidade das operações e da boa perna. Assim, a situação é inaplicável de referimento que pressupõe a regularidade das operações, razão pela qual ocorre a quebra de referimento. Nesse sentido, a CEMET é decidido no processo de tal relator do Dr. Augusto Toscano na amediativa. No tratado aqui de jurisprudência, a CEMET é um incentivo sobre a quebra de referimento como no caso dos autos. A demais exigência está fundada na responsabilidade especialmente prevista no artigo 11, inciso 11 ao primeiro do regulamento que poderia ser dirigida pelo contribuinte caso demonstrasse a boa perna das operações, que não ocorrer no presente caso. Nesse sentido, também tem uma jurisprudência do CEMET no CEMET Nesse sentido, o que é decidido. A CEMET mantém o entendimento que não está demonstrado a boa fé que o contribuinte das operações sobre a auto-tração atrai-se como normativo do tribunal do artigo 11, inciso 11 para o primeiro regulamento. Então, a maioria dos notificais. Nesse sentido, foi o entendimento do processo total relatoria do Dr. João Paulo Caminho da CEMET superior, então não ocorrer a pretensão da recuenta. Quanto ao número da compensatória, essa matéria está participada como superior, por causa de que o experiência nesse sentido não ocorrer a pretensão da recuenta. Outros juros de mora pela ação da hora básica são matéria que estão participadas nesse sentido por cima de 10 e 13. a data de lavatura regulados por falar no artigo 85 do artigo 874 que não se confunde com os juros de incidentes após a lavatura caso a linguagem regulara o recuimento e visse outro título do artigo 874 no artigo 2 do artigo 96. Nesse sentido, aqui trago o entendimento do Dr. Paulo Gonçalves na forma superior e o artigo 52 do artigo 3.407 determina a caráter vinculante das sumas condicionais desse títico assim as sumas 10 e 3 não podem ser afastadas. No documento de alteração da redação do artigo 85 que é o 2 que é o primeiro da lei paulista em artigo 74 que é a lei 10.16.497.2007 ela não se ocorre a recuenta. O artigo 7 da lei 16.497.2007 determinou a entrada de vigor das alterações contra os juros que também sigam sobre a multa na data da publicação da sua regulamentação que ocorreu pelo meu decreto 62.761.2007 artigo 7 do RPT quer por sua vez expressamento determinou que traz modificações somente pelos efeitos a partir de 1 de novembro 2017. assim a expressão legal para que as alterações somente produzem efeitos a partir de 1 de novembro 2017 trata a partir do qual os juros da lei 16.497.17 passam a incidir ou seja descabem a pretendida recuatividade quer por observação a expressa exposição da lei que é para os juros não ser matéria de imposto no rol das repostas do artigo 106.17 observa que os juros de mora não se confundem com a multa punitiva no mês que possuem a natureza diversa aquela em razão da mora e essa em razão da infração e a infração do artigo 144.17 o lançamento de reportes adotam a corrente para a geradora e a obrigação em rédez para a lei então vigente ainda que possivelmente modificada e revogada então não ocorre a apreciação recuente então quanto é recurso ordinário eu conheço o médico por exemplo de recurso ordinário o processo está em discussão vou fazer o registro do voto bem inscritos vou encerrar os debates vou ver o protocolo de presença vou iniciar a votação porque o sistema está pulando aqui eu não consigo votar só um minutinho pronto encerrar a votação recurso ordinário de semente esperança foi conhecido no clovido e o recurso de ofício da secretária fazenda foi conhecido no clovido vou mostrar para o próximo processo o processo de Fox Carlos da Irene o recurso ordinário é de minha relatoria então são recursos ordinários entrepostos para o contribuinte e para o responsável de solidariedes contra a decisão que julgou o procedente o AEM que manteve a responsável da solidariede de alfacondutores e Bens Ederson Cantão a utilização fiscal com teste indivíduo e documento fiscal em idone conformado com a dessa primeira instância o procedente de recurso ordinário os responsáveis também interpusam o recurso ordinário e a representação fiscal manifestou-se por não conhecimento de recurso ordinário interposto por Fox Cabos e alfacondutores e não provendo o recurso ordinário interposto por Denis Ederson Campano vou passar bem ao volto mensalmente observe que a decisão de primeira instância construiu apenas a defesa apresentada para o responsável Denis Ederson Campano em Bens em tratado que a decisão de primeira instância foi apreciada apenas a defesa do responsável Denis Ederson Campano Digo o seguinte conforme a folha 228 a ciência de Bahia ocorreu em 21 de novembro de 2020 e as defesas de Fox Cabos e alfacondutores foram apresentadas em 29 de 10 de 2020 e 30 de 10 de 2020 assim como manifestada pela doutora de repressão fiscal elas são imponvestidas uma vez que decorreu o prazo de 30 dias da ciência de alfacondutores os recursos ordinários apresentados por Fox Cabos e Heréus e alfacondutores não trazam qualquer negação contra a presente matéria de São Recuílio assim ao ver no controvérsse com outra decisão que admitiu apenas na defesa de Edson James Edson Campano os recursos ordinários de Fox Cabos e alfacondutores não comportam conhecimento uma vez que a devolutiva da repressão reclinja a matéria impugnada prova o 5º artigo 46 da lei 3407 que conforme o exposto não foi objeto controvertido e com a não admissão da defesa que as matérias não foram objeto de estar recuídas assim não conhece recursos ordinários de Fox Cabos e alto condutores no militar faço apreciar o recurso de Ernest Edson Campano quanto ao frente a ligação de inexistência de prova e essencialmente de defesa não assiste a razão a recuência Diversamente o alegado o Fisco indicou as operações realizadas a natureza a discriminação dos valores e o valor creditado como o curso demonstrativo de folhas 11 cópia de livros registrados da FD e demais documentos de folhas 3 a 219 Contra a solidariedade o Fisco expressa especificamente a perguntou as razões das folhas 2 e 4 bem como juntou as provas de folhas 180 a 219 Assim descabe a ligação de cessamento de defesa uma vez que conforme o exposto o Fisco juntou as suas provas e apresentou as suas razões de modo que o Recoente pudesse contraditar Conforme o relato da infração o fato de que o Fisco decode ato praticado pela autuada que consiste na escrituração de serviço fiscal e documentos concretos desculpem serviço fiscal com crédito e desamparados por documentos fiscais e indônios Assim de versamento alegrado não se imputa a autuada a emissão não retratar entre as notas a tudo isso praticado pelo Alfa Condutor de Militar Quanto ao contrato de mult em relação entre a Recoente Unitário trata-se a matéria de médico que demorará as provas que se apressarem os tópicos seguintes do voto Relativamente à ligação de ausência e o texto comum passa a expor nas razões O artigo 9 inciso 11 da lei M.T. 74 não traz qualquer alusão à necessidade de caracterização de bruto econômico para configuração do texto comum O seguinte Solidariamente as pessoas têm o texto comum na situação que tem origem a obrigação principal A solidariedade no caso dos autos é a tributária ou seja não se aplica a constelação da lei estadualista que não rege as relações entre o físico e o confidente A indofísica não imputou o artigo 155 do CPM mas sim como esporte do artigo 9 do CISO 9 da lei M.T. 74 O texto comum dos responsáveis solidários das operações que caracterizaram as seguintes fatos Alfa Condutores cujo sócio majoritário é Denis Edson Campano é a principal cliente da autuada especialmente no período abrangido das operações e se objeta uma autoração O estreito relacionamento entre a autuada dos responsáveis da empresa esse campano uma vez que praticam operações com as mesmas metadeiras adquiridas e os últimos transferiam recursos bem como assumindo a responsabilidade se a autuada pudesse praticar as suas operações com elas para a necessidade da autorização recorrente quanto a multa aplicada multa confiscatória a matéria está classificada como solicitite conforme a jurisprudência que foi a seguir conforme a 5 supra as multas fabricadas nos termos estabelecidos ilegalmente assim que cada dependia a correção dos valeiros da autucração quanto a ligação de ausência do preço dos mínimos do preço administrativo nos termos recorrente como se já expôs entre 5 supra as multas fabricadas estando obrigais assim que vai ser no objetivo do alegado e não há certeza de liquidez na autucração os vírus aplicados têm consonância junto em 4 observações de autoinflação estando a matéria classificada recitida para as suas 10 e 13 ainda a pessoa do trator tem escrito que o teor se aproveitou de crédito de indivíduos e a manter de inflação crédito de indivíduos por utilização de comandos fiscais em 2 também imprimidos e estão de acordo com as pós do voto ainda o artigo 11 valeu ter esse voto em 6 para 10 e 15 as incoerções e omissões de autoinflação não carregam a sua nulidade porém constarem o suficiente para determinar a possibilidade da natureza da inflação e a pessoa não acolha a população recolha os citados de crédito 70.235.72 e lei 978.999 são normas federais assim não regem o processo administrativo do Estado de São Paulo e coberdece o disciplino e estabelecido a lei 345.100 regulamentada pelo decreto 54.486.2009 ainda como se fosse um princípio sul pode não ser de qualquer unidade da autoração das pausas dos votos apresentados de princípio sul são suficientes para a decisão ademais reconheção específica quais fatos deveriam ser apurados ou comprovados por meio de dirigência tratando de pedir genérico assim não verifico o cabelo para ter com indigulhas então no final recolhendo o meu voto eu conheço o que é extraordinário e não entendo o que é o governo é assim que eu volto o processo está em discussão está bem inscrito vamos encerrar as demais o Rodrigo está a forma de presença o que é o governo o que é o governo Encerraram a votação, o recurso é o diário, foi conhecido e não por outro. Passar para o próximo processo. Acompanha brasileira de distribuição, recurso de ofício, é de minha relatoria. Acompanha brasileira de distribuição, recurso de ofício, é de minha relatoria. Circunstância previsível à data da entrada da mercadoria. Lítens 1.6 a 1.24 foram liquidados, conforme certificado pelo ofício. A adição pela instância julgou insubstintes de lítens 1.1 a 1.5, em razão da decadência, e procedentes dos itens 1.6 a 1.24. A representação fiscal apresenta o aparecimento de ofício, propunhando a unidade de ação recuída ou provando custo de ofício. Para você passar para o meu voto, a adição recuída cancelou os itens 1.1 a 1.5 do... Desculpa, já correção aqui depois do meu voto e do AEM, nos seguintes termos. Assim, o direito da Fazenda Pública Constitucional Tributária Tributária, estímulo após 5 anos contados. No primeiro dia, desde o seguinte, aquele que o lançamento pode ter sido efetuado. Artigo 173, de setembro. Nessa diapasão, sem o semestre apurado e lançado, por ter o certo tempo mensal, nos presentes altos, o quadro de cadência em 5.1 a 1.5 do dia, desde o seguinte. Entendeu o mês seguinte. Então, essa foi a razão. Quando a sua primeira instância, entendeu, para a aplicação, artigo 173, de setembro. No entanto, entendeu que o termo exercício seguinte, se referia, no caso de semestre, a mês seguinte. A doutora de apuradação fiscal, alega a unidade ser recuída, em razão da que pode não ter alegado a apuradação artigo 173, de setembro. Mas tem apenas o artigo 173, de setembro. O quadro de setembro, artigo 10, da lei, em curso de artigo 173, de setembro. Ao pronunciar a unidade, o órgão de julgamento declara que atos são atingidos e ordenados por os três mensais, a fonte de serem repetidos e retificados. O artigo 2º diz o seguinte. Quando puder decidir o médico a favor da parte a quem aproveita a decretação de unidade, o órgão de julgamento não pronunciará nem mandará repetir o ato, supeir a falta, desde que tenha havido manifestação interessada da representação fiscal sobre o médico. Tanto a atuada quanto a representação fiscal tiveram a importância de manifestar em sua matéria, uma vez que, respectivamente, apresentaram parecido contra a razão de projeção. Assim, posso apreciar a matéria. A acusação fiscal deixar de proceder ao escolar de pressa e mensagem é hipótese do 2º, artigo 35, do 1º e.m. 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 4º. Assim, a sua notícia é de crédito indivíduo de imposto. Desculpa. Nessa hipótese, a matéria relativa à decadência está pacificada pelo TIT pela Suma 9, e o seguinte, as notações originais da escrituração de crédito indivíduo de semência aplica a regra do incidencial exposto no artigo 173 e 6.1 do CPM. O artigo 52 da Lei nº 3.401, 3.407, determina o 4º e 2º das sumas perante o logo do CIT. Assim, a culpa aos autos, a regra do incidencial do CIP, o artigo 173 e 6.1 do CPM. Diversamente dessa recuída, a expressão do exercício seguinte não pode ser entendida como o mês seguinte. No sentido, a Tama Superior já percebeu uma matéria exposta ao processo do RTC 2, de 31, 99, 28, 2009, da relatora doutora Valença Pérez Rodrigues Domingo. Diz o seguinte, a primeira delas diz respeito à expressão do exercício seguinte, constante ao exercício 1, artigo 173 e 6.1 do CPM. O entendido da recuída, o exercício seguinte se refere ao período de aprovação seguinte, e não ao próximo exercício fiscal, e por isso a decadência é caracterizada também pela contagem do artigo 173 e 6.1 do CPM. A interpretação, todavia, é equivocada e não conduz para a sistemática criada por o legislador tributário, já que a expressão do exercício seguinte remete ao exercício financeiro ou exercício fiscal, expressão mais correta, e o artigo exatamente, que, por lei, coincide com o ano seguinte. Ademais, se fosse possível a interpretação da recuída, a diferença entre a contagem do prazo decadência com o artigo 554, que foi o artigo 173 e 6.1 do CPM, seja tão somente de um mês, e que comprova equívoca no entendimento exposto para o contribuinte. Assim, o entendimento da edição recuída é equivocado, devendo ser considerado o ano seguinte, seguinte como exercício seguinte, que traduz o artigo 173 e 6.1 do CPM. Então, já concluí meu voto, eu conheço o documento de modificação para estabelecer integralmente o CPM 1.1.1.570, do AIM. Então, em um pequeno momento, vou fazer uma pequena correção aqui de educação. Obrigada. 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 O que o processo está em discussão? Bem inscritos, vou encerrar os debates. Vou ver o protocolo de presença. Vou encerrar a votação. Encerrado a votação, o recurso de ofício da Secretaria Fazenda do atuário Companhia Brasileira de Distribuição foi conhecido e provido. Encerramos todos os processos da falta de hoje. Então, dessa forma, encerramos a sessão de julgamento da sétima Câmara Julgadora do dia 2 de junho de 2021. Então, agradeço a presença de todos. Pode encarnar uma mensagem aqui para o Oswaldo. Obrigado. 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 Obrigado.